E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, bora fazer um solo money glitch para duplicar carros? Bora lá então pessoal! Para fazer esse glitch você vai precisar ter uma boate e ter na entrada de serviços da boate Um carro gratuito ou um veículo que você não queira mais que vai ser substituído pelo carro duplicado Eu tenho esse sentinel, eu vou utilizar ele e ele vai ser substituído pelo carro duplicado Mas você pode utilizar qualquer outro veículo que você não queira mais ou carros gratuitos Glitch, fácil, fácil, funcionando, aproveitem! Pessoal, nós vamos utilizar o método da ação do jogador A minha ação do jogador está beber o refrigerante, o E-Cola Você pode colocar na ação do jogador tanto para beber a E-Cola como a Pizzweiser Você vai no menu interativo, estilo, ação do jogador e aí você deixa aqui marcado Beber Pizzweiser ou beber E-Cola, tanto faz Eu vou fazer então agora com beber Pizzweiser que é a cerveja Sempre que apertar os dois analógicos para baixo e segurar, automaticamente ele vai fazer aquele movimento e vai tomar a Pizzweiser ou a E-Cola Então você precisa ter em lanches abastecido E-Cola ou Pizzweiser, combinado? Além disso, você vai precisar ter um bunker Dentro do bunker, um COM, um centro de operações móvel E no COM você precisa deixar preparado para entrar veículos Como é que você coloca veículos comuns dentro do seu COM? Você vai na loja da Wordstock Centro de operações móvel E no espaço 3 você deixa essa configuração Armazém pessoal de veículo Dessa forma você consegue entrar no seu COM com qualquer veículo O carro que eu vou duplicar, ele pode estar dentro do COM ou em qualquer garagem Eu vou ligar para o mecânico e solicitar o Impaller que eu tenho na boate, na garagem B2 Quais são os carros que você pode duplicar? O ELEGE Retropersonalizado ou qualquer veículo da Arena War Eu vou colocar esses veículos aí, de preferência tunados no máximo Porque as cópias deles vão valer o mesmo valor do carro original Eu vou chamar aqui o meu Impaller Futuraço Nesse grit pessoal, você duplica carro com placa limpa Lembrando sempre que eu recomendo para vocês, não venda mais do que 3 carros por dia Vou colocar o carro dentro do meu Bunker Eu gosto de colocar ele próximo da coluna, deixar a porta dele aberta Depois trocar o traje para carregar a bolinha laranja É uma precaução que eu sempre fiz para o carro não sumir quando eu voltar aqui Agora, tem pessoas que falam, não precisa fazer isso Beleza, se você quiser apenas colocar o carro aqui dentro, pode fazer também Você pode ir para a sua boate, se você estiver utilizando o modo de mira diferente Fazendo o teletransporte Se você não quiser fazer o teletransporte Você pode pegar uma aeronave do chefe, o Buzzard E ir até a sua boate Entra pela vaga de serviços Que é a primeira garagem que aparece no menu Vai até o bar De frente para o bar, aparece a mensagem para colocar a seta para a direita Agora, rapidamente, eu vou colocar a seta para a direita e vou apertar o botão Options Vou até GT Online, Kit Criminal, Entro e Saio Vai aparecer o menu das bebidas Nesse momento aqui, eu vou colocar o cursor em cima da champanhe de 30 mil Eu vou apertar X Quando eu apertar X, vai começar o filminho Começou o filminho, eu aperto os dois analógicos e seguro para fazer a ação do jogador Lembram? Estou segurando os dois analógicos Meu personagem está bebendo a Pizzweiser E ao mesmo tempo, ele pegou a champanhe Olha que demais, pessoal Agora eu vou até o carro gratuito, ou o veículo que você não quer mais Que está na vaga de serviços Vou entrar no carro e acelerar o veículo Quando eu acelerar o veículo, vai dar uma bugada Eu vou aparecer lá fora, sem o carro Veja a placa do carro 828 é o final Essa placa vai passar para o carro duplicado Agora vamos lá para o bunker Você pode ir fazendo teletransporte, se você estiver com o modo de mira diferente Se não, vai com o helicóptero do chefe Chegando lá, eu vou entrar no bunker O carro vai continuar na mesma posição Assim que eu entrar no veículo, ele vai pegar a placa nova, pessoal Olha que demais Por isso que eu digo Clite, fácil, fácil, funcionando Aproveitem Eu deixo o carro aqui do lado de fora Entro no com, sem o veículo Saio pela porta da frente Você precisa fazer isso E agora vou entrar no carro novamente para salvar Vou colocar o carro no com Vou receber a mensagem que o com está cheio Confirmo a substituição O carro que está dentro do com Vai lá para a vaga de serviços na boate O carro original voltou para a vaga dele Lá na garagem B2, na primeira posição Que foi o carro que eu chamei pelo mecânico Eu vou simular uma compra Para mostrar para vocês Que lá na boate, na vaga de serviço Está o carro que estava dentro do com E na B2 está o carro original E aqui é a cópia Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do glitch Do vídeo Like no vídeo Muito obrigado por terem assistido Um grande abraço para vocês E até mais, pessoal Like no vídeo, hein? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau.